Quase 5 trilhões e meio de reais devem ser investidos no Plano Plurianual 2012-2015. Mais da metade do valor vai para a área social. Hoje, em Brasília, um fórum reuniu ministros, conselheiros e representantes da sociedade que ajudaram a construir o novo plano com sugestões e propostas. O PPA, Plano Plurianual, é elaborado pelo Ministério do Planejamento. Estabelece projetos e programas de longa duração, define metas e objetivos da ação pública por um período de quatro anos. A vigência vai até o primeiro ano do próximo governo, como forma de garantir a continuidade das políticas públicas entre dois mandatos presidenciais diferentes. O PPA 2012-2015 prevê investimentos de quase 5 trilhões e meio de reais, volume 38% maior que o previsto no plano anterior. Mais da metade dos investimentos tem como destino a área social. Uma das novidades desta edição do PPA é que as metas serão medidas em benefícios para o cidadão. O foco é a qualidade do gasto. O novo modelo do PPA foi debatido nas cinco regiões do país e representantes da sociedade civil puderam fazer sugestões, como fez a organização não governamental que o Gregory representa. Nós atuamos com foco na prevenção de acidentes com crianças e adolescentes, que para a gente é a principal causa das mortes envolvendo crianças e adolescentes. Como faltam políticas públicas específicas que promovam a prevenção de acidentes, então a gente acredita que caberia ao governo investir mais nessa causa. Então a gente apresentou essa demanda ao governo, que foi na prevenção de acidentes com crianças e adolescentes. Esse é o segundo fórum participativo sobre o PPA. Hora de prestar contas do que foi aceito pelo governo. Das mais de 600 sugestões apresentadas, 77% foram incorporadas ao texto. A presidenta Dilma está demonstrando como é possível, no segmento, aliás, do que o governo Lula já vinha fazendo, você governar dialogando com a sociedade. E o alto índice de aproveitamento das propostas mostra o quanto a sociedade amadurece, o quanto a sociedade pode, com muita propriedade e maturidade, ajudar a mudarmos a forma de governar o Brasil. Um novo modelo de PPA que vai torná-lo, de fato, um instrumento de gestão, para garantir que a gente consiga acompanhar melhor todas as políticas públicas do governo. E nós queremos fazer isso, por determinação da presidenta Dilma Rousseff, com participação da sociedade. O primeiro fórum para discutir as estratégias e colher sugestões para o plano plurianual foi em maio deste ano. O PPA foi entregue ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto e deve ser votado pelos parlamentares até o fim do ano.